Gente do céu... Aê! Caramba, agora veio bem mais coisa. Estou apaixonado. De vez em quando, você esbarra com alguma coisa na internet que explode a sua cabeça, seja pela facilidade de usar ou seja pela precisão no resultado que você não esperava. E o que a gente vai experimentar nesse vídeo são as duas coisas. Meu nome é Felipe Deschamps e você vai ficar surpreso com um serviço do Google chamado Vision AI. Fala turma, vamos lá! Tudo começou com uma indicação do Carlos, quando ele colocou o seguinte comentário... Felipe, olá! Uma pauta legal com a tua pegada nessa API seria a bacana Google Cloud Vision. Eu estou falando que vocês são a melhor audiência do mundo, porque esse negócio aqui é extremamente divertido. E o mais massa é que esse serviço é fácil de se usar. Dá para inclusive testar na home dele. Para testar, eu vou usar algumas fotos que eu já salvei antes comigo, com a Renata e com a Miki, mas depois a gente vai fazer alguns testes em tempo real para ver como é que ele vai se sair. Bom, o Google Vision AI funciona de duas formas. Você pode construir os seus próprios modelos, você de fato cria e treina os seus modelos customizados de Machine Learning, porque depois ele, dali para frente, começa a identificar coisas específicas sobre o seu negócio. A outra forma é você utilizar modelos pré-treinados pelo Google, daí é só você mandar uma imagem que ele vai tentar identificar tudo o que tem dentro dela. E aí vai ser nessa segunda forma que eu vou mandar as fotos que eu tirei, e aí turma, na boa, a precisão é surpreendente! Mas bom, a primeira forma também é muito sensacional, porque eles disponibilizam uma interface que fica muito fácil você treinar os seus modelos. E para aprender a criar esses modelos, eles disponibilizaram um vídeo que fica muito fácil de entender como fazer. Nesse vídeo, eles se colocam o desafio de tentar treinar um modelo para identificar os tipos de nuvens que existem. Ou seja, você treina o modelo com as fotos classificadas de forma manual por você, mas dali para frente o modelo começa a classificar as fotos de forma automática. E durante as explicações, a moça mostra como é fácil. E de fato é fácil, porque você já pode separar todas as imagens em pastas, e aí essas pastas vão servir já como as labels, a classificação das imagens. Esse peg manda tudo isso num zip para a interface, e depois já está pronto para treinar o modelo. E outra coisa massa também é que na home do serviço, eles mostram um case com a AS para energia renovável. A empresa tem uns parques eólicos gigantescos. Eles comportam de 50 a 300 aerogeradores. E o problema é que eles precisam fazer inspeções anuais nesses aerogeradores, só que eles são muito grandes. Eles ficam extremamente afastados uns dos outros, e muitas vezes localizados em regiões bem perigosas, como colinas ou em topo de montanhas. Então antes, a inspeção de um aerogerador chegava a demorar duas semanas. Mas agora com a combinação de drones com modelos customizados para o negócio deles, a inspeção está demorando dois dias. De duas semanas para dois dias de uma forma ainda mais segura. Quando eles vão fazer essa inspeção, eles acabam voltando com umas 30 mil imagens, e isso é extremamente custoso para se classificar de forma manual. Então eles treinaram o modelo para entender dessas imagens, quais delas tinham danos causados por relâmpagos, por exemplo. ou rachaduras verticais que começaram a parecer simplesmente sensacional e focada exatamente no problema de negócio deles. Mas uma coisa séria para a gente pensar economicamente falando. Eles estão trocando engenheiros altamente especializados, caros, por algoritmos baratos, infinitamente escaláveis, que não cansam, que só melhoram ao longo do tempo, e que inclusive conseguem ser compartilhados em tempo real para uma filial que fica, sei lá, em outro continente. Eu sei que você ainda precisa de engenheiros altamente especializados para criar esses modelos, mas são escalas completamente diferentes em esforço versus resultado. Aí a pergunta que eu me faço é, daqui a sei lá, 100 anos, o que vai acontecer quando existem modelos perfeitamente treinados sobre tudo? Mas enfim, chegou a hora de a gente testar esse serviço com as minhas fotos, da Renata, da Miki e algumas que a gente vai fazer aqui em tempo real. Então essa é a segunda forma de se utilizar o Google Vision AI. Eles disponibilizam uma API em REST muito fácil de se usar, mas para ser ainda mais fácil, eles colocaram na Home uma caixinha que você pode enviar a imagem, ele trabalha nessa imagem e devolve os resultados ali no navegador. Então essa é a Home do Vision AI, e a caixinha que eu falei é essa daqui. Então a gente vai testar as seguintes imagens. Uma foto do Michel Teló, uma foto da Renata com a Miki e duas thumbnails do canal. Então vamos começar com a foto do Michel Teló, que é essa daqui. Então tá. Vamos dar Open. Aí beleza, antes de testar ele pergunta se você é um robô. Fala sério que ele está perguntando onde é que tem bridges. Vamos ver aqui. Sei lá, eu não sei onde é que tem ponte. Sou um robô? Não sei, não sei, não sei. De novo. O que é que ele perde? Traffic Lights. Aqui tem um, aqui tem outro. Aqui tem outro. Assim, quando tem uma imagem que é dividida por vários quadradinhos, aí você não sabe se tem que clicar, porque só uma pontinha do Traffic Light ficou, aí você não sabe que tem que selecionar ela. Morro de medo. Vamos tentar, não sei se ele aceita. Foi! Olha só, obra de largada. Olha que sensacional! Pera, deixa eu tentar dividir a tela aqui. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Caramba, fizeram até site responsível também, olha só. Que legal, meu! Mas, putz, eles colocam um cabeçalho gigante aqui. Pera aí. Aí, bem melhor. Então, vamos lá. Olha que sensacional! Primeiro, identificou o rosto de uma forma genial. Por que genial? Ele dá... Qual a sensação que essa pessoa está sentindo, né? Joy, felicidade. Very likely. Tem assim, garantia total que a quantidade de joy está no máximo aqui. Show! Aí, a parte genial também que eu acho é que ele está... Ele diz a posição da cabeça, né? Se a cabeça está reta, se ela está assim, se ela está assim... Cara, isso é muito legal e dá para usar de várias formas inteligentes. Aqui, o nível de confiança... Ele está falando que eu não... Que eu não sou confiante? O que é isso? Não sei. Talvez seja porque ele não está muito confiante do resultado que ele deu. Ou ele sabe que eu sou inseguro, mas vamos lá. Outras coisas interessantes. Olha que legal! Objetos. Essa parte aqui, cara... Vocês se dão boa! Olha aqui! Ele tem 99% de certeza que tem uma person, uma pessoa aqui. Olha que legal! Glasses. E eles falam que está o óculos, é genial! Flower Pot. O potinho de flor está aqui. Tem um laptop. Que legal! E vamos ver o que tem mais aqui. Labels. Essa parte de labels aqui eu não consegui me entender, mas tipo, sei lá... Talvez ele tente descrever o que tem na imagem. Ó, sei lá... Tipo, Trunk Device, tem um pescoço na imagem, sei lá... Tem que entender melhor o que é isso. Logos. Olha que bizarro! Apple. Você, como ser humano, não tinha identificado que tinha um logo da Apple aqui. É assim... Claro que tinha, mas... Pela foto escura você talvez teria atropelado essa informação, mas ele identificou que tem um logo da Apple aqui, uma foto escura. Que bizarro! A parte de web, olha aqui, a Web Entities, o que ele sugere você buscar na web talvez. A partir dessa imagem, ele falou... Cara, busca sobre Philippe Deschamps. Que bizarro! Ele errou! É Michel Teló. Vamos nas propriedades aqui, ó... Escolhas dominantes... Tá? Crop Hints... Save Search para ver se essa imagem não tem conteúdo adulto, violência e coisas assim. Muito legal! Show! Vamos testar agora a imagem da Renata com a Mickey. Beleza, identificou aqui também a Renata. Só o rosto da Renata e não o rosto da Mickey, que a Mickey não é um ser humano. Ó, beleza. Ó, o rosto da Renata está bem mais reto. Então, vamos ver aqui, ó... Objetos. Ó, não estou falando que ninguém aqui que está dentro é objeto, tá? Mas identificou uma pessoa e identificou um cachorro. Mas olha que o mais legal da parte do cachorro é que assim... Tipo, esse box aqui, ele está identificando mesmo um tamanho estimado do cachorro. Porque a Mickey está aqui, só que a bundinha dela está aqui, assim. Tem até um pouquinho da perninha, mas... Ele... Sei lá... Ele poderia ter cortado, por exemplo, aqui e aqui, assim. Tipo, o cachorro só está aqui, porque a partir daqui é uma mão. E não, ele chutou que a área que o cachorro está ocupando é essa daqui e, de fato, está muito bem estimada. Web... Dog Breed. Yorkshire Terrier, que é a raça da Mickey mesmo, é assim, é realmente... Ó, Companion Dog, que legal! Vamos testar agora Thumbnail. Por que testar Thumbnail? Existe um rumor que o YouTube consegue ler a sua Thumbnail e entender o que está escrito ali dentro e qual é o conteúdo, do que se trata. E eu estou começando a achar que eles usam esse... Eu estou achando que isso não é um mito, eles estão usando isso de fato. Estão usando esse serviço de... Olha que legal... Objetos. Olha aqui, ó... Pessoa, Glasses de novo, Man... Olha aqui, Plant, atrás, ele identificou a Fernanda. Lembra que o nome dessa planta do estúdio antigo era a Fernanda? Ele identificou assim, no meio de... Sei lá, de uma bagunça toda, ele identificou que sim, aqui atrás tem uma planta. Vamos lá... Logos... Olha que legal, logo da NASA. Cara, que fantástico! Web Computer Programming... De novo, me identificou. Texto... Olha que massa! Ele extraiu... Sei lá, extraiu meio bugado aqui, mas ele extraiu o João Marcos... Ele extraiu qual faculdade e o interessante é que ele separou em blocos de texto, não é? Não saiu uma maçaroca. Inclusive, se você... Ah, ele disse... Naka! É que aqui fica muito complicado. Ah, ele entendeu que aqui é um C, ó... Porque a mão está cortando o S. Mas... Incrível que ele identificou o logo, né? Vamos testar a segunda thumbnail. Webcam... É aquele bloco novo de notícias. Aqui, ó... Text Webcam Hackeada. Ele identificou como um bloco só, porque está muito próximo. Muito, muito, muito bom! Bom, agora a gente vai fazer alguns testes em tempo real. Eu vou abrir no meu computador um programa chamado OBS, que serve para capturar imagem de tela, capturar feed de câmera... Então, o feed da câmera vai aparecer dentro da minha tela e eu vou conseguir tirar print screen do que está aparecendo na câmera para enviar para esse serviço do Google e vamos ver os resultados. Bom, o primeiro teste que eu quero fazer é tentar ver se ele consegue identificar o meu celular. E por que do celular? Diferente de um telefone, que tem um formato bem característico, né? Um celular móvel dos dias de hoje, pelo menos, eles... Sei lá, são um retângulo escuro, assim, tipo... Sei lá, dá para identificar como qualquer coisa. Então, vamos fazer esse primeiro teste. Vamos tirar aqui um print... Deixar ele assim, olha... Show! Agora eu vou fazer o upload disso. Beleza, ele identificou a minha cara, normal... Não estou tão feliz... Um cara de mongolão... Objetos... Person... Man... Mobile Phone! Cara, que incrível, meu! E novamente, o tamanho estimado do mobile phone, mesmo ele estando tampado, bicho! Forehead... Aqui já está dizendo que eu tenho um cabeção. Vamos lá! O que mais? Logos... Beleza, da Apple, ele já tinha identificado, senão deveria ser surpresa para a gente. iPhone... Que legal, cara! Ai, meu Deus do céu! Sério! Vamos fazer um outro teste agora, vamos testar eu falando no telefone. Vamos fazer um teste eu... Eu tentando falar... Fazer uma foto corporativa, tipo... Ah... Peraí, deixa eu fazer um... Deixa eu fazer o quadrado aqui, onde é que eu posso estar... Tipo... Aquelas estoquímicas e... Ficou bom, será? Acho que ficou bom, hein? Não, ficou totalmente mongolão! Beleza, Joy! Já tem um novo item aqui, né? Morto por dentro. E até em 100%! Com alto nível de confiança. É, putz, assim... Objetos ele não identificou. Então, ele está muito... Tampado, né? Realmente não vai rolar. Nas outras coisas, também não tem nada sobre... Mobile ou celular. Beleza! Ok, você como um ser humano conseguiria identificar... Que eu estou falando no celular e que tem um celular aqui, inclusive. Então, tem espaço para isso avançar. Fiquei curioso com uma coisa, vamos testar mais um item de colocar na mão. Sei lá, tipo uma tesoura, que dá para ser identificada de forma isolada, mas também dá para usar a tesoura e vamos entender como é que ele vai se sair. Já não me surpreende mais que ele identificou uma scissor. Vamos tentar usar ela agora. Vamos ver assim... Ó! Não pegou! E novamente, você como um ser humano identificaria isso com uma tesoura tranquilamente. Agora vamos testar, sei lá... Ô Renata! A gente tem banana? Não posso falar. Tá, peraí. Sai daqui, banana! Fruit! Beleza! Que engraçado! Por que ele não identificou com uma banana, né? Ele fala assim, meu... Nenhum modelo treinado de forma prévia ia prever que alguém ia testar uma banana na cabeça. Ele estava falando nesse exato momento. Vamos testar uma banana isolada, só para ver se ele identifica que é uma banana de fato. Aê! Caramba, agora veio bem mais coisa. Ó, engraçado, mudou. Ele identificou como um food agora em vez de... Ah não, mas tem um fruit, né? Antes também era fruit, eu não me lembro. Bom, mas agora, claramente, ele identificou como uma banana. Banana, né? Próximo teste, vê o que eu posso fazer. Antes daquele texto da thumbnail, ele identificou porque eram letras de computador. Vamos ver se ele consegue identificar letra escrita por um ser humano. Tá muito fininho, tá desfocado ou tá muito fininho? Não, tá muito fininho. Deixa eu pegar outra caneta, peraí. Olha só, eu não... Eu não... Eu... Bom, talvez funcione, mas eu comecei a escrever de uma forma maior e terminei de uma forma menor. Vamos ver o que ele vai entender disso daqui, peraí. Gente do céu... Bom, vamos testar agora a letra cursiva. Mas é um detalhe, tá? Precisa combinar um negócio muito sério. A minha letra cursiva é letra de criança. Não pode rir. Fechado? Enfim, vamos lá. Olha, ele bugou aqui. Ele identificou isso aqui como um animal. Vamos ver o texto aqui, ó. Ele pegou como tilipe. Mas eu escrevi errado também, né? Ah, eu fiz um T. Gente, eu não sei escrever mais. O F, ele é assim, ó. Ele tem um risco no meio, não tem? Ele é pra ser assim, né? Vamos tentar de novo. E a minha mãe é professora. Era professora, mas acho que ela vai me matar de qualquer jeito quando ela ver esse vídeo aqui. Peraí. Não identificou mais como um animal. Texto. Felipe, gente, que genial. Meu Deus, tô apaixonado. E agora algo extremamente importante. O Google vai utilizar todo o conhecimento que ele tem em Machine Learning, vai utilizar todo o seu histórico do YouTube, todos os seus interesses reais e vai indicar um vídeo pra você assistir agora. Não tem como não clicar, porque por algum motivo ele sabe que você precisa ver esse vídeo. Fechado? Valeu!